O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a inclusão das carnes na cesta básica, mesmo sem ter se empenhado para zerar o imposto do produto. Na proposta original da reforma tributária, enviada por ele à Câmara, em abril deste ano, o ministro não incluiu o item entre os produtos que terão alíquota zero. Apesar disso, ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, Haddad atribuiu a inclusão de proteínas na cesta básica ao presidente Lula. E o presidente Lula também teve a sua vitória ontem. Muito importante, muito importante. O presidente Lula tinha feito uma manifestação pública de que a carne tinha que estar na cesta básica, porque, afinal de contas, o acesso à proteína animal tem que ser garantido a todos os brasileiros. Então, o Congresso também, por acordo de liderança, foram todos os partidos, mesmo o PL que votou contra a reforma tributária, vamos dizer, eles têm feito uma campanha contra a reforma tributária, numa linha de retrocesso, de não-modernidade. Nós conseguimos vencer a oposição e colocamos a carne na cesta básica. Hoje, Fernando Haddad participou de um congresso promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo em São Paulo. O ministro mudou o discurso e admitiu que a Fazenda foi derrotada pela Câmara. O ministro da Fazenda, ele ou é derrotado, ou ele é parcialmente derrotado. Não existe alternativa do ministro da Fazenda ganhar. Ele não está no horizonte. E aí, Piotr? Qual ministro, Fernando Haddad, está fazendo uma análise do que houve com a reforma tributária, com a inclusão da carne na cesta básica zerada? Você mesmo comentava isso ontem no programa, quando falamos sobre a regulamentação da reforma ontem pela Câmara. Paulo, eu vou contar antes um bastidor político aqui. Os ministros têm coragem de dizer não para o Lula, mas jamais para a Janja. Deu uma ideia do tamanho do poder que ela tem. Ela convocou o Haddad e falou, fala isso. Porque no dia seguinte não durou 24 horas esse negócio? E vamos lá, esse é o fato. O ministério da Fazenda, o ministro Haddad, eram contra a inclusão da carne na cesta básica e zerar, obviamente, os impostos sobre proteínas animais, falando de carne especificamente. Nesse caso, porque é assim que ficou sabendo. Isso foi apresentado pelo PL como um destaque. O PL votou contra, os deputados do PL votaram contra a reforma, porque o texto da reforma é muito ruim. Mas diante daquele momento, os destaques são votados para depois você votar, obviamente, o texto final. Os destaques são a forma que os parlamentares têm de melhorar um texto que é ruim e é muito ruim. O relator da reforma na Câmara é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Você imagina, pensa bem, com a lógica do PT de ter ali o comandante centralizado que é o Lula. Você acha que o Reginaldo Lopes iria dizer não para o Lula? Desobedecer uma ordem do Lula? Não, o próprio presidente no bastidor falou assim, não, então não põe. Aí, obviamente, agora vem a Janja, convoca o Haddad, que é convocação, não é convite, tem que ir. O Haddad se presta a esse tipo de coisa. Depois ele reclama que parte do mercado financeiro já não coloca mais fé nele em relação ao que ele disse. Você consegue acreditar num Haddad que mudou de versão em menos de 24 horas e só disse aquilo porque a Janja o convocou? Porque no momento que ele não estava com a Janja ele disse assim, não, éramos contrários e tudo mais. Como sempre foi. O relator da reforma, de novo, era do PT. Ele não colocou a carne. Aí vem o destaque. O governo percebeu que ia perder o destaque na Câmara e aí aderiu de última hora para, digamos, fazer parte do discurso. E aí vem essa que é uma bobagem, uma mentira, não é verdade, que foi uma decisão do governo. Não, não foi. É só quem acompanhou isso no dia a dia. A questão é que nós estamos aí com cada momento colocando mais coisa, foi colocada mais coisa, agora isso foi para o Senado. O Senado piorou o texto da reforma tributária quando foi lá na votação do texto base. Esses destaques agora da regulamentação, a chance do Senado piorar o que já é ruim é muito grande. Falando em Senado, Piotr, um dia depois da aprovação da regulamentação da reforma na Câmara, os líderes do Senado acabaram adotando um tom cauteloso e defenderam a retirada da urgência constitucional do projeto durante a tramitação na Casa. Escolhido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como relator, o líder do MDB, Eduardo Braga, revelou o apelo dos seus pares de que seria impossível analisar o tema nos 45 dias previstos no regime de urgência. O senador chegou a dizer, inclusive, que a votação do projeto pode ficar para o ano que vem em razão das eleições municipais. Silvio Navarro, comentamos ontem que a aprovação da regulamentação dos tributos da reforma foi aprovada, toque de caixa às pressas. Vimos, inclusive, um vídeo do deputado Marcel Van Raten, que trouxe ali o horário, o protocolo do relatório de mais de 500 páginas, às 19 horas e 39 minutos e às 19h40 iniciou-se a votação, ou seja, e demorou 14 minutos para eles finalizarem a votação da regulamentação da reforma tributária. Em 20 segundos eles receberam um calhamaço de mais de 500 páginas para votar a regulamentação da reforma. Pois bem, Paula, olha, não vou nem entrar no mérito do que disse o Fernando Haddad, ou questões técnicas que eu acho que vocês já exploraram, o Pioto, e nós falamos aqui ao longo da semana, acho só uma vigarice, mais uma para combinar com a capa, o Haddad dizer que foi obra do governo a questão da carne e da proteína animal. Vamos pular essa parte. Eu tenho insistido que essa votação na Câmara dos Deputados, ela só ocorreu porque o Arthur Lira, como sempre, só coloca um projeto no plenário para votar e abre o placar quando ele tem uma planilha com os votos assegurados, uma gordura suficiente para fazer aquele projeto passar. Também tenho insistido que até o dia 6 de julho, agora, segundo o jornal Estado de São Paulo, foram carimbadas e entregues, a maioria, a maior fatia do bolo, 30 bilhões de reais em emendas parlamentares, a maioria também, a tal emenda PIX, a nova modalidade, na qual o deputado só precisa indicar a conta da prefeitura aonde o dinheiro vai chegar, sem passar pela burocracia dos ministérios. Pois bem, é a maior cifra já desembolsada por um governo num único semestre em ano eleitoral. Vamos lá, 60%, né, porque são 50 bi a cifra final. Esse dinheiro chegou, o Centrão votou, claro, a esquerda também, né, mas a esquerda é muito pequena, a base nominal desse governo é de 120, no máximo chega a 130 votos, mas passou com mais de 300. Nós trouxemos também a imagem, né, o Marcelo Van Hatten mostrou ao longo da semana, olha, protocolaram um catatal ali com mais de 500 páginas impressas, frente e verso, ele até deixa cair ali na tribuna naquela hora, e 20 segundos depois o placar estava aberto e todo mundo já tinha votado, mas ninguém leu. A área técnica, sobretudo em matéria econômica, matéria mais difícil, reforma tributária é um assunto difícil, não à toa permanece nos escaninhos do Congresso há quantos anos, há quantas décadas. Pois bem, não passou pela área técnica a versão final, mas o texto base foi, aí vieram alguns destaques e tal. Agora vai chegar no Senado, é outra fatura, e no Senado as votações, elas têm um verniz um pouquinho diferente da Câmara, porque agora entra em cena, entram em cena com mais vigor os governadores, porque a interlocução com os senadores, ela é mais direta, e o voto ele é mais fácil de mapear, são 81 votos. Então é claro que vem outra cifra, é claro que vem outra negociação, sobretudo, não só a cifra das emendas parlamentares. Agora é hora da queda de braço dos Estados. E aí alguém já disse, né, Eduardo Braga, olha, não vai ficar, agora tem calendário, são três meses de eleições, depois vem final do ano, talvez fique para o ano que vem, vamos lá. Eu acho que a Jan já fez festa, talvez antecipada, viu? Deixa eu ouvir o Alexandre, dois pontos. Alexandre, primeiro, essa declaração aí do Haddad, como bem lembrou o Pioto, o relatório dessa regulamentação da reforma entregue na primeira vez, não tinha carne, a carne estava fora da cesta básica. E aí agora Haddad querendo os méritos para si aí, para o governo, e também essa decisão, essa declaração aí, que parece, né, no Senado, para onde o texto agora vai ser discutido, talvez joguem aí só para o ano que vem, que iria ouvi-lo, porque é um assunto bastante complexo, né, Alexandre? Demanda tempo e bastante discussão. Pois é, primeiro lugar para registrar a cena constrangedora do Haddad com a primeira dama, parece teatrinho de escola, constrangedor. E outra coisa que eu também não consegui entender, se eu fosse jornalista, eu não acharia graça de um momento em que o ministro da Fazenda dissesse que foi derrotado. E aí parece que acharam graça, eu não entendi por quê, eu não sei onde está a graça. E não tem graça nenhuma que aprovaram na Câmara também. Tanto que vai chegar na Câmara a revisora, que é o Senado, não vai acontecer o que aconteceu na Câmara. Todo mundo sabe que o governo apresentou propostas sem a carne na cesta básica, o líder, o relator governista tampouco, depois entrou na cesta básica, teve um apoio forte do PL, bancada ruralista, etc. E não foi nada de... Lula mandou botar a picanha na cesta básica, não foi nada disso. Agora vai estar nas mãos do relator Eduardo Braga, do Amazonas, que vai sofrer... O líder do governo, lá na Câmara, o José Aguimarães, disse que um dos objetivos é unificar os impostos e o outro é acabar com a guerra fiscal. Aí vão entrar os governadores, aos interesses dos estados federados, ela disse que é uma república federativa. Os estados não vão querer sofrer prejuízos com isso. A república federativa está escrita na Constituição. A prática é uma república unitária, com o poder central que tem o dinheiro. Então, o que a gente viu na ceninha ali foi um palanquezinho muito poeril. E a realidade mesmo é que não adianta os jornais perderem tempo enchendo páginas sobre o que a Câmara decidiu, decidiu sem saber o que estava naqueles calhamaços, decidiu sem ver sobre quem estava votando. Essa é outra questão grave. Mas agora vai para o Senado, tem a eleição municipal, que inclusive vai levar senadores para as campanhas, para seus candidatos, principalmente nas capitais e grandes cidades. E ainda bem, vai demorar mais um pouco, porque assim como está, os economistas estão mostrando. É o valor agregado mais alto do planeta Terra. A gente supera a Hungria, que é a campeã, com 27%. Então, só um ingênuo mesmo vai imaginar que o governo está fazendo uma reforma tributária para diminuir a carga fiscal. Claro que não. É para aumentar a carga fiscal. Troca o cinco por três, os cinco impostos atuais por três, para facilitar o pagamento, para poder cobrar mais. Eu nunca vi nenhuma reforma que tivesse o condão de baixar a carga fiscal. E faz tempo que eu estou vendo reformas por aí mexendo nos impostos. O Estado brasileiro, que cada vez incha mais, fica cada vez mais pesado. Eu dou o exemplo. Ontem estava conversando, dando o exemplo. Olha, o Estado tem que ser magrinho como um vietcongue. Só comia arroz, mas era só músculo e osso. E derrotaram o americano que come hambúrguer. Então, o Estado não pode ser um comedor de hambúrguer. O Estado brasileiro está pesado demais, está pesando muito sobre a nação que o sustenta e que necessita de serviços, de agilidade para a prestação de serviços públicos. O que não tem acontecido aqui nesse Brasil.